Ladrão Gourmet, já ouviu falar desse termo? Não? Eu pergunto os casos, você já ouviu falar desse termo? Ladrão Gourmet? Olha esse caso. Um homem invadiu uma loja na madrugada de hoje e furtou vários doces finos na querida cidade de Itaguatinga. Câmara de Segurança flagrou a ação do bandido. Comerciantes reclamam da segurança ou insegurança na região. Hoje nós vamos conversar com a proprietária da loja mas você sabe, quando a gente conversa com o personagem é hora do personagem da notícia. 18h48, eu converso agora com uma pessoa, né? Lógico, para falar dessa sensação de segurança. Primeiramente, boa noite. Bem-vinda ao Cidade Alerta. Boa noite. Me fala uma coisa, como é que aconteceu toda essa situação triste desse assaltante aí? Então, esse mesmo assaltante já vem invadindo outras lojas na redondeza e nessa noite veio na nossa loja às duas horas da madrugada e entrou, furtou algumas coisas e por fim também levou, abriu a vitrine, pegou os doces, pegou o celular, pegou o dinheiro do caixa e foi embora, levando bastante coisa. Mais ou menos, ele ficou quanto tempo na loja? Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos. Gente, para você que está ligando agora no Cidade Alerta, é o personagem da notícia, falando com a moça, né? Tercebunha que prefere não se identificar, lógico. Sensação de segurança, medo que dá desses ladrões. Você disse dez minutos. E da loja, o que que ele levou que você teve de prejuízo? Sim, ele levou dois celulares, levou o dinheiro que estava no caixa, né? Que estava guardado e depois ele foi abrindo os freezers e pegando doces, chocolates, foi na vitrine e também levou doces da vitrine e foi colocando tudo numa sacola e foi levando, né? Porque ele foi encontrando desse tipo, ele levou. Agora, a gente viu que nas imagens mostram, aí, nitidamente, ele indo para um lado, para o outro, revirando a cadeira, mexendo na mesa. Como é que vocês ficaram sabendo da invasão desse larápio? Nós ficamos sabendo porque hoje mesmo, né? Assim, infelizmente, nós não ligamos o alarme. E aí, quando a nossa confeiteira que chegou de manhã na loja, que abriu, viu que a loja estava toda aberta e toda revirada, né? E aí, ela ligou para a gente e falou, ó, aconteceu alguma coisa aqui. E aí, quando a gente foi olhar nas câmeras, a gente viu, né? O ocorrido. Agora, já deu para somar o prejuízo estimado do que esse ladrão levou de vocês aí? Não, ainda a gente está vendo todas as coisas porque, como a gente não estava lá hoje, a gente está vendo o que é que ainda estava em caixa e tudo, mas não temos o prejuízo já em valores, não. Agora, conta para a gente, para o público de casa que está acompanhando o nosso Cidade Alerta, grande audiência, né? Em todo o DF e também em torno. Esse local onde vocês têm essa loja, né? De doces, produtos gourmet. É um local seguro ou sensação de insegurança? É uma sensação bem de insegurança mesmo, né? Porque até essa mesma pessoa, esse mesmo rapaz já entrou em outras lojas, em três lojas lá, no mesmo local ali, na mesma localidade. A mesma pessoa e fez a mesma coisa. Levou tanto insumos quanto dinheiro, quanto celulares, computadores das outras lojas. Então, ele continua fazendo isso e solto, né? Ou seja, é um ladrão carimbado, né? Agora, você já ficou sabendo, você e outros comerciantes, se ele já chegou a ser preso? Disse que sim, que já ficou preso, mas assim, prende um dia, no outro dia já está solto e ele estava lá, está liberto para poder ir de novo. Infelizmente. Agora, vocês pedem uma atenção especial, mais segurança na região, né? Sim, nós precisamos, porque ele tem muito mendigo, muito morador de rua ali, de droga, tráfico de drogas, né? Que é ali naquela redondeza da Praça do DI, e, infelizmente, a insegurança é muito grande, porque tem também assaltos o tempo inteiro durante o dia, né? Ah, então só confirma para mim, que eu vou me despedir de você já já, esta é a região da Praça do DI. Isso, na Praça do DI, ali é a região da Praça do DI, que a gente tem sofrido bastante com isso. E não é só na madrugada, né? Sim, sim. É durante o dia também, eles assaltam os comércios ali. Nossa, olha, eu espero que tudo se resolva, que vocês possam recuperar esse prejuízo e que tenha mais uma sensação de paz para vocês, tá? Sim, amém. Muito obrigado pela gentileza e participar com a dificuldade. Obrigada a você, viu? Um abraço, minha querida. Quem conhece, reconhece. Olha a foto do mocinho, gente. Olha só. Parece que estava até tirando uma pose. Cadê aquele barulhinho de foto? Olha só ele, ó. Liga isso, meu querido Tiagão. É, mais uma vez. Vai, pose. Vai, vai. É. Quem conhece, reconhece. 1, 9 e 7. Vamos dar sossego para os nossos comerciantes e moradores da região de Itaguatinga Norte, nossa querida Praça do DI, que pede uma ajuda aí para a segurança, tá bom?